Olá, eu sou a professora Vilma, presidenta da APP Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná, aqui em Maringá. Quero dizer para vocês que nós da APP Sindicato deliberamos greve a partir do momento que o governo anunciar o retorno das aulas sem vacinação. Nós estamos fazendo uma luta pela vacinação de toda a população brasileira e, sobretudo, dos professores e professores funcionários de escola. Por isso, assim que o governo anunciar retorno às aulas sem vacina, é greve, porque a prioridade é a vida, a defesa da vida.